Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de história de hoje. Eu sou o professor Valmir e hoje a gente vai ter essa nossa aula de história, certo? Do quinto ano. E o nosso tema da aula de hoje é democracia. A gente vai entender o que é a democracia, o conceito em si, onde ela surgiu e onde ela está sendo usada hoje em dia, tá certo? Vamos começar? Para a gente ter uma primeira noção, a democracia é um estilo de governo, certo? Ela surgiu na Grécia Antiga, certo? Como a gente pode ver no nosso patch, no materialzinho do patch de vocês, a gente tem um textozinho falando sobre a democracia. E uma parte dessa falou da Grécia Antiga. A democracia é uma forma de governo que nasceu na Grécia. Em Atenas, o rei não se impunha ao povo a sua vontade. Ao contrário, promovia a união de todos em uma praça para discutir o que precisava ser feito e para resolver os problemas da cidade. A decisão final é acertada pela maioria. A ideia era boa, mas a democracia grega nasceu com defeito, porque era limitada. Então, pessoal, nesse primeiro contato, a gente tem a visão geral de onde que nasceu o conceito de democracia. Na Grécia Antiga, havia rei, havia o rei que comandava a cidade de Atenas, por exemplo, o rei da Grécia, só que ele não comandava de forma de ditadura, um negócio que só o rei controlava. O povo decidia as escolhas, o povo decidia o que era melhor para a nossa cidade. Ah, tem um defeito aqui na cidade e a gente vai ajeitar lá. O que a gente pode fazer para melhorar aquele defeito? Entendeu? O povo tinha a decisão de voto. Como vocês viram, se reuniam todos em uma praça para lá discutir os tipos de soluções que a gente poderia ter, certo? E o que mudava isso, diferente dos outros lugares? Para os lugares que não tinham esse tipo de regime de governo, o rei decidia tudo. Por exemplo, na monarquia da Inglaterra, na Europa. Lá, nessa época, já era tudo feito de acordo com a vontade do rei. O povo não tinha a sua vez, o povo não tinha a sua voz. Porque a democracia, como a gente vê aqui nessa imagem, é o governo do povo. Para o povo e pelo povo. Ou seja, como a gente vê aqui nessa imagem, a democracia tem que ser a voz do povo. Quando a gente elege um candidato da gente, a gente coloca ele lá à frente do poder do carro que ele estava tentando ganhar, ali é a nossa voz. É a voz do povo tentando ajudar toda uma comunidade. Seja uma comunidade, da sua cidade, seja o seu estado, o seu país, certo? Hoje a gente pode ter diversos tipos de democracia nas eleições. Seja para vereadores, prefeitos, governadores, presidentes. A gente vai ver isso um pouco mais na frente, tá? Mas voltando agora para a nossa parte inicial, que era a parte da Grécia. A Grécia tinha esse ciclo de votações que aconteciam na praça, que eles se reuniam na praça ali para votar e decidir. Só que tinham muitas falhas, muitos defeitos. Aí o que é que a gente pode citar desses defeitos? O voto lá era muito limitado. Limitado era o quê, professor Valente? Era assim, ó. Apenas os homens poderiam votar. Hoje em dia a gente vê isso como uma coisa que é inaceitável, né? Porque hoje em dia nós sabemos que mulheres, pessoas de outra cidade que estão no nosso país, pessoas de outro país que estão aqui no nosso país também podem votar. Não interfere a sua crença religiosa, a sua etnia, o seu gênero, certo? Todo mundo, assim, o povo, quando a gente fala aqui que a democracia é o governo do povo, ele não escolhe, ah, é só um povo tal, um povo X, um povo A. Tem que ser o povo em geral, toda aquela comunidade que está ali reunida. Dentro dos limites do governo, precisa ter o seu espaço, precisa ter a sua voz, certo? E nessa democracia da Grécia, que era uma democracia direta, por que direta? Porque eles escolhiam, eles vinham o problema, reuniam e ali mesmo eles escolheriam, eles debatiam e decidiam. Aqui não. A nossa democracia atual, como a gente vai ver mais pra frente, ela é mais ampla, por quê? Porque podem ter o escolho de voto de mulheres, de índios, de outras culturas religiosas, de outras etnias, pegando a nacionalidade brasileira. Então, ela é bem mais ampla. O que isso é muito bom pra gente, porque o povo podendo escolher mais, tendo mais voto, vai diversificar muito mais a nossa noção do que é o todo, certo? E isso faz muito bem pro nosso governo. Chegando um pouco mais pra frente, passando agora da Grécia, teve uma época no nosso país, que a gente teve a ditadura militar, que foi um tipo totalmente, como você pode ler, a ditadura é totalmente oposta à democracia. Na ditadura, a gente tem um presidente que ele governa tudo. Ele decide tudo, ele decide sobre o país, sobre a cidade, sobre a cultura. E caso haja a voz do povo, digamos assim, ela vai tentar ser calada com a força militar, como você pode ver nessa foto. A democracia é o contrário, por quê? O povo tem sua voz, o povo tem sua escolha, o povo tem sua opinião. E essa opinião, essa voz, essa escolha, é ouvida e é colocada à frente. Não é oprimida, nem reprimida, como essa foto que a gente tá vendo. A ditadura era uma época muito triste pra nossa história. Por quê? Porque havia muita violência, muito confronto nos manifestantes com a polícia. Porque a polícia, nessa época, servia o governo em total regime. Então, caso você tivesse a sua opinião contrária do governo, o que aconteceu? Você era caçado, você apanhava e tinha muita violência. Com o passar dos anos que a democracia voltou a ter força, que a ditadura caiu, a gente voltou pra nossa democracia que a gente tem hoje. Que segue sendo utilizada até nos dias de hoje. E como que essa democracia a gente pode ver no dia a dia? Nas escolhas que a gente faz. A gente tem a democracia de escolher os nossos candidatos, votar com quem você escolhe. O seu voto é seu, você vai escolher, você não precisa ser obrigado a votar em ninguém que você não queira. Você vai ter a sua escolha de voto e com esse voto você vai estar exercendo a sua democracia. Como? Vou explicar agora. A gente tem três tipos de poderes hoje no nosso governo. Legislativo, Executivo e o Judiciário. A nossa democracia vai ajudar a escolher quem? O Legislativo e o Executivo. E qual a diferença? O Legislativo, que são os deputados, senadores, deputados estaduais, federais e vereadores, eles são os que administram e governam aqueles que fazem as leis e votam nelas. Ah, se vai ter uma lei nova, por exemplo, de proteção ao meio ambiente, vai passar por todos esses deputados, senadores e vereadores. E a partir daí que eles vêm nessa lei, vão decidir o que é melhor. Se é melhor manter ou rejeitar a proposta de lei. E temos o Executivo, que é o Presidente, Governador e Prefeito, certo? Eles aqui vão reger as cidades, o Estado e o país. Na ordem, Prefeito, Estado e a cidade, Governadores e o Estado, Presidente e o país. Todos esses que eu falei, tirando o Poder Judiciário, que é uma coisa que vai muito mais além como Supremo Tribunal Federal, são partes da nossa democracia. Por quê? Porque nós é que vamos escolher a maioria dos votos, como eu falei, de todos, de homens, mulheres, pessoas de outra religião, pessoas de índios, pessoas de outra etnia, todos vão ter a sua opção de voto. entre, por exemplo, entre um Prefeito A ou um Prefeito B, certo? Eu quero esse ou aquele. O seu voto, por mais que você não ganhe, certo? Por exemplo, você votou em um candidato, ele não ganhou, ali está a sua expressão. Ah, eu quis votar, eu achava que esse era o melhor. E ninguém vai me reprimir por aquilo. Porque isso é democracia, certo? Isso é democracia. É você ter a sua voz e não precisar ficar com medo de falar a sua opinião, de ter a sua expressão. Tá bom? Agora que a gente estudou isso, a gente vai para as nossas questõezinhas no PET, certo? Tem abaixo do texto que a gente estava estudando aqui. A primeira é, você considera o voto importante? Por quê? Por que você acha que o voto é importante pelo que a gente conversou até agora? O que ele garante a você? O que ele te dá de retorno? É só um simples fato de um dia não ter eleição? Não. Vamos pensar um pouquinho. Se precisar, pode voltar o vídeo, tá bom? Para a gente ver. E a segunda, por que se diz que na Grécia a democracia nasceu com defeitos? Quais foram os defeitos que a gente viu nessa aula que tinha na Grécia? Tinha alguns defeitos lá que não eram uma democracia concreta como a gente tem hoje. Então dá uma olhadinha e o estudado que a gente vai saber responder, tá bom? Essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais um pouco sobre a nossa história, sobre a democracia que a gente vive hoje em dia, tá? Vejo vocês a qualquer momento na próxima aula, pessoal. Até mais! Obrigado.